Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos saber detalhes sobre o projeto Desconcerto com o show do grupo Percuá. Tem ainda um bate-papo com o ator e diretor Rodrigo Vresch sobre o espetáculo Filemon. Bom, no quadro Outros Olhares, tu fica por dentro do trabalho da atuadora e fotógrafa Paula Carvalho. E começamos o programa conversando com o Ike Gomes, que de sexta a domingo dessa semana no Teatro São Pedro, o Ike traz ao palco o Crã no Sangue, seu famoso personagem do espetáculo Tangos e Tragédias com diversos convidados. O espetáculo Esborna é a contra-ataca, terá a presença de músicos como a Simone Raslan, Fernando Pesão, Cláudio Levitin e Marco Lopes. Bom, alguns amigos já estão no projeto há bastante tempo na Esborna, né? Muito, a gente acompanha desde praticamente o início, né? São os bornianos de verdade. E outras que entraram aí no decorrer desse processo de 30 anos que foi o Tangos e Tragédias, né? Por exemplo, a Simone Raslan, que eu conheci em uma das festas da música lá em Gramado e convidei para participar de uma semana do Tangos e Tragédias. E daquela participação nasceu o espetáculo Rádio Esmeralda, que ficou nove anos em cartaz também. E que tu dirigiu, né? Que eu dirigi, exatamente. Mas e que o espetáculo Tangos e Tragédias em todo o universo da Esborna sempre foi um universo ficcional e musical que foi construído ao longo dos anos, né? Quer dizer, os personagens foram criados a partir de entrevistas de televisão, como aqui, por exemplo, a partir da improvisação do encontro com esses músicos, né? E como é que está andando a Esborna? Quais são as novidades da Esborna? Olha, a Esborna é tão forte o imaginário que ficou nas pessoas, no nosso público, que a Esborna está nos conduzindo. Quer dizer, sempre foi nós que conduzimos a Esborna, né? Mas depois de um tempo a Esborna ganhou uma força tal de compartilhada com o público brasileiro e ganhou, foi acolhida dentro do imaginário nacional, né? Que ela nos... também ela nos conduz, entendeu? Ela é uma força criativa que encontra sempre um espaço importante para ser realizado. As pessoas, muitos mandaram e-mails, né? E mensagens pela internet pedindo, não deixa a Esborna morrer, né? Mas a Esborna não morre, porque a Esborna é um sonho. E sonho não morre. Sonho é abandonado. E não é o caso, né? Aqui não é o caso, né? Então, a força desses personagens e o legado desse grande artista, que é o Nico Nikolaevski, que nos deixou há dois anos, mas que permanece em espírito com a gente ali, em essência, né? A essência do trabalho vai permanecer daquele estilo, né? Vai permanecer intocada, quer dizer, aquilo que foi construído na relação com o público é aquilo que é o trabalho, né? A espontaneidade dos artistas, os temas inusitados, os arranjos inusitados e o universo da Esborna que ganha cada vez mais força. Agora com o filme, até que a Esborna nos separe, que é um longa metragem de animação... Do Otto Guerra. Do Otto Guerra, que é uma obra-prima, uma obra de arte incrível, né? Inclusive, traz até uma certa presença do Nico dentro do espetáculo, porque vai ser projetado também parte do filme, né? Também parte do filme a gente vai projetar, quer dizer, aquelas coisas que a gente sugeria, tanto nas entrevistas, como o universo da Esborna, né? Por exemplo, o Machado Ball, que é o esporte preferido do esborneano, né? Que aparece no filme. Então, dessa vez, a gente recebe uma transmissão da final de Machado Ball, do campeonato de Machado Ball, diretamente da arena da Esborna. E ali, olha lá, o Machado Ball. Olha que incrível isso aí. É uma obra-prima esse negócio, esse filme. E vamos ver se é o espetáculo do esborne, a contra-ataque. Então, recebe essa banda, essa orquestra da Esborna. A grande orquestra da Esborna é que participou muitos anos com a gente, né? Cláudio Levitin, um dos parceiros mais frequentes, porque desde o início a gente toca músicas dele, né? Por exemplo, Ana Cristina, que é um sucesso nacional. Eu recebo cartas, às vezes, de alunos e pessoas que mandam cartas dizendo Pô, Ana Cristina, aquela música é demais, né? Então, Cláudio Levitin, um dos compositores principais ali do Tango de Tragédias, que também é uma figura esborneana, faz aquele personagem ali. É o professor Canflutz. Ele é responsável pelas universidades de ciências fictícias da Esborna. Então, pô, é um universo que... Aliás, a gente está vendo a Simone Haslan. A Simone Haslan, que é maravilhosa, uma grande pianista, formada pela Musique Libertog Universitique da Esborna, a mesma universidade que formou o Maestro Pletskaia. Então, eles têm um estilo parecido. Tem também o Fernando Pesão. E o Fernando Pesão, aquela figura incrível, um grande músico, um grande arranjador, grande produtor também, que sempre traz grandes colaborações, né? São amigos aí de uma vida inteira, que compartilhando um conceito de arte, né? E compartilhando com o público um conceito de arte, cada vez fortalecendo mais essa coisa. Excelente! E que legal ter te ter aqui na TVE mais uma vez para conversar sobre esse projeto. E esse ano, de novo, com o apoio da TVE, né? E assim, reafirmando aqui a importância de nós termos um órgão de comunicação estatal, né? Eu mesmo participo das produções aqui, como o programa... Obra-prima. Obra-prima, gravando os concertos da OSPA, mixando os concertos da OSPA. Quer dizer, eu tenho certeza que aquele programa é excelente, né? É um som incrível, porque nós fazíamos as gravações lá pelo Instituto Marcelo Esforja. As pessoas gostam muito. Então, é muito importante, assim, nós mantermos, né? Essa ideia de que um canal estatal e livre das interferências que o mercado possa trazer ou não, né? É muito importante que nós tenhamos, assim, que ele possa crescer e prosperar. E ser cada vez mais público. Talvez menos estatal e mais público. Exato. Como a gente tem a ideia. Bom, a ideia do esborno também vai para outros estados? Como é que a esborno continua pela cidade? Não, já fizemos algumas no interior aqui, né? E agora, em agosto, nós vamos para Paraíba fazer um espetáculo lá num teatro que o Tango de Tragédia se inaugurou em Campina Grande, que é a cidade da El Barramalho, lá, uma universidade. E eles convidaram agora para fazermos, então, a continuação da saga esbornoiana. Certo, obrigado, Icky. Lembrando, a esborno é a contra-ataca, sexta, 21 horas, às 9 da noite, e sábado, às 8 e meia, domingo, às 6 da tarde, no Teatro São Pedro, lá na Praça da Matriz. Milton? Bem, agora, livros. Roberto Granha lança hoje o primeiro volume da trilogia A Psicanálise e a Crítica Filosófica. O encontro com o autor acontece a partir das 6 e meia da tarde, no Salão Mourisco, da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, com a participação de Donald Schiller e Ariane Severo. E antes do intervalo, mais uma dica. Chega a Porto Alegre, nos dias 6 e 7 de agosto, o espetáculo do diretor Gabriel Vilela, o novo espetáculo. É a peça A Rainhas do Orinoco. Vai ser apresentada no Teatro São Pedro e os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro. No elenco estão as atrizes, Valdeires de Barros e Luciana Carniel. A gente vai para o intervalo e volta já. O filme, eu suponho coisas, minha imaginação galopante, adivinha o que vai acontecer? A capital do Paraguai, onde eu via as paraguaias sorridentes a bailar. Estamos de volta e o grupo de percussão Percuá é o convidado deste sábado do projeto Desconcerto do Parangualé Bar. O Douglas Gutiard, que integra o grupo, está aqui para falar um pouco do projeto. Na realidade, de Maito Integra, então é o cara que organiza essa galera ali, né? Isso. Na verdade, o grupo Percuá surgiu tendo como base os integrantes do projeto Vida com Arte, que é um projeto lindo de musicalização que tem em São Leopoldo, tem um núcleo em Porto Alegre também. E ele é formado pelos alunos mais antigos, né? Ele surgiu como um escape e uma forma da gurizada continuar tocando percussão mesmo depois de sair do projeto, né? Porque tem um limite de idade que é 16 anos. Então, os cinco jovens que estão comigo no Percuá, eles já estão passando essa fase, já estão passando essa faixa etária e foi uma forma de inseri-los, né? E segurá-los na música. E de que maneira vocês pensam essa percussão, Douglas? É, na verdade, o Percuá surgiu para trazer a música percussiva para o cenário musical do Estado, Porto Alegre, região metropolitana. Porque a gente tem muita percussão que serve como acompanhamento, e pouca percussão que é utilizada como um instrumento solista ou que vai fazer realmente os temas. Então, no Percuá, a gente tem a mescla dos instrumentos populares, tradicionais, que todo mundo conhece, pandeiro, conga, bateria, cajon, com os instrumentos que muitas vezes são vistos só em salas de concerto, que é a marimba, o vibrafone, o xilofone, o glockenspiel. Então, com essa mistura, a gente pretende entrar no cenário musical da região trazendo a música percussiva, né? Que é uma coisa pouco vista aqui no Estado. Bom, e essa é uma área da qual a gente trabalha bastante, que é a música sinfônica, né? Isso. E aí a gente tem essa percussão sinfônica, que a gente tem o costume de ter a percussão pensando apenas na questão rítmica, né? Exatamente. E a percussão sinfônica traz muito a questão harmônica, né? Que aí constrói a música de outra forma, né? Na verdade, o Percuá é um grupo de percussão. Tudo que forma o grupo está dentro da família dos instrumentos de percussão, que é uma família muito grande. E é difícil a gente conseguir ter um grupo de percussionistas que consiga trabalhar esse repertório da forma que a gente vem trabalhando. Facilitou por eles serem do projeto. A gente está vendo algumas imagens agora do nosso ensaio. E o repertório, ele é um repertório popular e também erudito? A gente tenta fazer a mescla, né? Para aproximar o público da percussão, a gente tenta trazer os temas populares, porque isso é uma coisa que eu já venho há muito tempo amadurecendo e é uma coisa que eu trouxe no CD, que eu vou estar lançando também no dia 2 lá no Parangolé, que é ter essa junção do erudito com o popular unindo a percussão, né? Unindo esses dois rótulos na percussão. Porque é muito fácil a gente ter a música percussiva contemporânea, mas que muitas vezes tem um processo composicional que não atrai as pessoas por vários fatores. Então, para atrair o público, a gente usa temas populares, como agora a gente está ouvindo o Isant Love, do Steve Wonder. Tocou o Michael Jackson. Michael Jackson, Beatles. Mas a gente não deixa de fazer a música escrita para a percussão também, porque acho que é super importante o pessoal conhecer a música contemporânea, que é escrita nos dias atuais, para a percussão. Bom, aí a gente está... Como tu falaste do teu CD e DVD, a gente tem algumas imagens de instrumentos ali, principalmente os sinfônicos, esses que dão mais características harmônicas. Quais são daqueles instrumentos que a gente viu por ali? Por exemplo, o pessoal está tocando ali, tipo uma marimba. A base melódica e harmônica do percoá é a marimba, o vibrafone, o xolofone e o glockenspiel. No meu CD usei a marimba e o vibrafone, fazendo essa mescla do erudito com o popular. Como é que é o nome do teu CD? Brasil Repercussivo. Como o nome sugere já, a ideia é que a percussão seja levada para todos os cantos, que não fique num gueto só das salas de concerto ou dentro dos teatros. Eu quero que a percussão se expanda, que mais pessoas conheçam a percussão e que ela seja um atrativo para crianças e jovens, que o CD seja um atrativo para crianças e jovens estudar a percussão de uma forma consciente também. Quando pensei em gravar esse CD, foi justamente nessa proposta. Que uma criança que às vezes não tenha o conhecimento que existam esses instrumentos, como a marimba, o vibrafone, que eles consigam enxergar os instrumentos com o DVD e saber que eles estão ali, que eles existem. Então essa é a proposta. Certo, Douglas. Obrigado pela tua presença. Lembrando que o projeto Desconcerto, apresentando o grupo percoá, acontece nesse sábado, a partir das 18h30, lá no Parangolé, na Lima e Silva, 240, certo? Muito obrigado. Então, Silva. Valeu. E agora a fotografia. A atuadora Paula Carvalho, que integra o grupo Oi Nós, aqui através, está desenvolvendo o projeto Foto Poesia do Estante Provisório. E eu conversei com ela sobre o trabalho para o nosso quadro Outros Olhares. Eu me chamo Paula Carvalho, sou atriz e fotógrafa aqui de Porto Alegre e desenvolvo uma pesquisa que se chama Foto Poesia do Instante Transitório. A grande parte da minha pesquisa artística, né, se deu e ainda se dá dentro da tribo de atuadores do Oi Nós Através, né? Ao longo desses anos, assim, dentro do Oi Nós, eu fui percebendo como a imagem, como a questão visual influencia na percepção do público, né? Porto abordar um determinado tema, citar determinada discussão e a questão dos sentimentos também, né? Como as imagens nos tocam, como elas interferem na nossa forma de ver. E aí, a partir daí, então, eu, estimulada por esses desejos, isso que a gente já trabalha dentro do Oi Nós, né? A questão imagética, eu fui pensando como explorar isso através da fotografia, né? Então, fui percebendo, não foi nada, assim, posto de antemão, assim, eu fui percebendo ao longo que eu sempre tinha necessidade de ter, por exemplo, a figura humana. Tentei fotografar paisagens, mas sempre, para mim, parecia que faltava algo. E aí, eu comecei a experimentar, junto com artistas, amigos, enfim, essa ideia da fotopoesia, né? O ser humano em diálogo com essas paisagens poéticas. É sobre performance, memória e utopia. A ideia da performance vem um pouco pela questão que normalmente se depara com a questão da fotografia, né? Alguém que posa para alguém que fotografa. E eu procuro fugir um pouco disso, não são fotos posadas, né? Então, a ideia da performance como alguma coisa que acontece aqui e agora, né? Então, normalmente, eu proponho estímulos para as pessoas. Pode ser um poema, pode ser um objeto. E a partir daí, essas pessoas dialogam com aquilo, né? Enfim, a partir desses estímulos, elas existem, dialogam com esse espaço, com o vento que passa, com o sol que bate na cara. Enfim, esses estímulos que talvez, inicialmente, para fotografia pudesse parecer, ah, não, está batendo a luz no olho, não consegue abrir, então aproveita e fecha os olhos e sente essa luz batendo na tua cara. Enfim, coisas que acho que fogem um pouco desse conceito, assim, da ideia de posar, né? E vai em direção a uma fotografia mais experimental mesmo, assim, aberta, enfim, procura interferir também o menos possível para que a pessoa se sinta à vontade, não se sinta, enfim, fazendo poses, mas que ela exista. A ideia da memória, como a ideia de habitar a memória, né? A Helena Diegues, que é uma pesquisadora mexicana, ela fala que habitar a memória é performatizá-la, dar corpo a outro tempo. Então, a gente já fez algumas vezes esses diálogos com esses espaços de memória, né? Lugares que, por si só, eles já são incríveis porque teve o tempo que agiu sobre eles, né? As paredes já não são mais as mesmas, seja a ideia das ruínas, seja a ideia de, enfim, lugares que contém em si um peso pelo que já foi, né? Então, hoje em dia, é um recorte de tempo ali e a gente dialoga com eles, né? Tu colocar uma pessoa dialogando com essas imagens, tu também faz releituras, né? Tu habita a memória, a memória como algo vivo. E utopia como a ideia também dos sonhos, né? Um lugar onde tudo é possível. E a fotografia tem um pouco disso, né? Porque como a fotografia é um recorte, tu pode ter uma mulher rodeada de chamas na volta dela e aquilo é possível. Tu pode ter uma gaiola que se transforma num pássaro. porque pode, né? É muito legal também porque o mote da fotografia propicia o encontro, as pessoas poderem falar sobre o que elas pensaram quando viram aquela imagem. Isso tem acontecido cada vez mais. Isso é maravilhoso, né? O mote para o encontro, para a gente poder conversar sobre as ideias, sobre o que te sugere, né? Porque a fotografia, ela só se completa com o olhar do outro e vai ser diferente para cada um. Então, isso é incrível. Isso também me move. Me interessa as pessoas como elas são. Então, na sua diversidade, entende? A gente experimenta isso. Como eu fotografo diversos artistas, amigos, as pessoas como elas são. Não necessariamente, às vezes, as pessoas dizem Ah, eu tinha tanta vontade que tu me fotografasse, mas acho que eu não tenho perfil para isso. Na realidade, não existe um perfil, né? As pessoas como elas são e são lindas, né? E vivo a diversidade, a diversidade das pessoas, a diversidade dos lugares e tudo isso que, enfim, que é a vida, né? E é um trabalho que eu não faço sozinha, porque eu me afeto pela pessoa que eu estou fotografando e vice-versa, né? Então, nunca é assim, ah, então essa fotografia é da Paula. Tá, foi eu que dei o clique, escolhi o ângulo, propus coisas. Mas quem está sendo fotografado também propõe. Porque acho que é um diálogo, assim. Penso a fotografia também um pouco por aí, como um trabalho coletivo. Bem, as fotos do projeto da Paula Carvalho vão estar expostas, a partir de amanhã, na Galeria Mário Quintana, da Estação Mercado, da Trens Urb. E nesta sexta-feira, tem a apresentação única do espetáculo Filemon. No meme Santo de Casa, a montagem tem atuação e direção do Rodrigo Vreck, que está aqui. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Newton? Vamos falar um pouquinho sobre a história desse espetáculo. Bom, eu estava vendo aqui que ele já passou por Minas Gerais, Rio, Rondônia, Acre, né? Como é que nasceu essa montagem? Então, ela nasceu em 2012, lá no Rio de Janeiro, foi lá que estreou a peça. Aí, de lá, tive um convite para participar de um festival de teatro em Minas Gerais. E depois eu me mudei para Rondônia, para realizar outros projetos de teatro lá também. E acabei fazendo algumas apresentações por lá, no Acre também. E aí, é a primeira vez que a peça vem aqui para o Sul, né? Primeira vez aqui em Porto Alegre. Legal. E é um espetáculo que tem como tema um relacionamento abusivo, né? Perfeito. Quer dizer, um tema bastante contemporâneo, mas que perpassa aí a história da humanidade. Você foi buscar mitos gregos, enfim, para tentar nos conduzir um pouco nesse tema tão difícil, né? Perfeito, perfeito. A história, ela tem, na verdade, dois pontos de partida. Um é o mito grego, de Balses e Filemon, que é um mito que fala sobre amor, de maneira geral, mas fala também sobre hospitalidade, fala sobre companheirismo. E tem essa história dessa mulher contemporânea chamada Rose, que viveu um relacionamento abusivo. Então, essas duas histórias, elas se entrelaçam dentro da peça, né? É um monólogo, eu estou sozinha em cena, e aí eu narro essas duas histórias, ao mesmo tempo interpreto personagens delas também, né? Interpreto a própria Rose, interpreto o Filemon, personagens desse mito também. E como é que essa narrativa é conduzida com o público? Porque ali no meme é um espaço, assim, que tem uma proximidade muito grande com o público. Maravilha, é isso. A peça, ela tem um... O público é muito importante, a relação intimista com o público, na verdade, né? É como se fosse um encontro, de fato, assim, entre o narrador e o público. É como se a gente estivesse compartilhando um mesmo ambiente, uma mesma história. Então, tem uma relação muito direta com o público, assim. Tem momentos em que, de fato, a gente se... O público não é só um espectador da cena, o público faz parte daquilo também. Ele interage, ele participa. Então, eu entendo dessa forma, assim, que é o teatro como o lugar do encontro, né? Como o lugar da presença. E aí o meme casa muito bem para esse projeto, porque é um espaço intimista e é um espaço em que a gente está aqui, nessa relação, né? É um espaço em que você está muito próximo do público. O ator está muito próximo do público. Depois dessa apresentação do meme, você tem uma pequena temporada ainda em Porto Alegre, em agosto. Sim, sim. Nós tivemos essa boa notícia também de ter três apresentações na sala Álvaro Moreira, lá no Centro Cultural da Prefeitura, ali. E vão ser as terças-feiras, dias 2, 9 e 16 de agosto. Legal. Obrigado, Rodrigo Vreck, pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, né, que a peça Filemon está, então, nesta sexta-feira, 9 horas da noite, no Meme Santo de Casa, na Rua Lopo Gonçalves, 176. Domício. Certo, Newton. Vamos cerrando o programa com mais uma dica, olha só. Até o dia 9 de julho, está acontecendo a 32ª Feira do Livro de Canoas, com várias atrações artísticas. E nessa quinta, às 7 e meia da noite, tem dobradinha de música e literatura com o Jorge Maltner e Jardis Macalé. E a gente encerra o Estação Cultura de hoje com o Jorge Maltner, que também está lançando o livro Caos Total, com algumas de suas letras inéditas e outras já gravadas. Tchau e até a próxima edição do Estação Cultura. Tchau e até a próxima edição do Estação Cultura. Tchau e até a próxima edição do Estação Cultura.